Uma pessoa que faz a acusação que está sendo feita sobre mim, no fundo, no fundo, ele está imaginando que se ele estivesse no meu lugar, ele faria o que ele pensa que eu fiz. Essas pessoas não sabem o que é um ser humano fazer um esforço imenso para ser respeitado no mundo. Eu tinha consciência que eu não pude errar. A única coisa que eu acredito na vida é que, para as pessoas me respeitarem, eu tenho que ser sério com as pessoas. Essa é a minha relação. Então, eu não posso admitir tamanha leviandade. Não posso. Possivelmente, se eles estivessem no meu lugar, estariam fazendo o que eles pensam que eu fiz. Eu digo sempre o seguinte, a minha vida foi investigada na campanha de 82, na campanha de 86, na campanha de 89, na campanha de 94, na campanha de 98, na campanha de 2002, na campanha de 2006, na campanha de 2010, com a Dilma, na campanha de 2014. Continue investigando. O dia que acharem, por favor, denuncie. Se não acharem, parem. E comecem a fazer coisas sérias nesse país. Não sejam refém da imprensa. Não sejam refém da imprensa. Vocês têm estabilidade no emprego, não é para ser refém da imprensa. Porque é pouco inteligente alguém dizer, para condenar alguém, eu preciso da imprensa. Aí não precisa ser, não precisa fazer. Sabe, eu quero saber se você investigou, se você tem prova, se você encontrou uma conta, se você encontrou alguma coisa. Aí denuncie. Se não fez isso, pare, pense e mude de comportamento. O Brasil não suporta mentira por muito tempo. Isso está prejudicando o país. Está prejudicando a imagem do Brasil lá fora. Está prejudicando a credibilidade desse país, que tinha muita credibilidade. Eu tive a honra, eu tive o prazer de presidir esse país, quando o país passou a ser um país com perspectiva de ser a quinta economia do mundo. De ser admirado e respeitado, dos Estados Unidos à China, da Alemanha à Argentina, ao Chile. Porque eu queria ser respeitado e respeitava todo mundo. Portanto, é o seguinte, me respeite. Me respeite, para que eu possa respeitar vocês.